O uso das máscaras não vai ser mais obrigatório em locais abertos na capital mineira, em Belo Horizonte. Esse anúncio foi feito ontem pelo prefeito Alexandre Calil. Assiste comigo. Pelas ruas, já tinha Belo Horizontino louco para não precisar mais usar as máscaras. Se você estiver sozinho, né, obviamente, não vai ter uma disseminação do vírus tão grande. O pessoal está demonstrando que a pandemia está melhorando, né? Acho que não custa nada liberar. Segundo o prefeito Alexandre Calil, a decisão foi tomada devido à queda dos índices de transmissão e contágio do novo coronavírus. Está acontecendo que os números estão caindo, os boletins estão todos, cada dia, melhores. E o comitê se reúne, não é só para fazer o desconforto da máscara, fechar comércio, fechar parque, fechar minerão, fechar carnaval. Ele também se reúne para abrir um pouco, né? Quer dizer, a obrigatoriedade vai cair. Mas necessariamente não quer dizer que você é obrigado a tirar a máscara, não. Eu aconselho a continuar de máscara. O fim da obrigatoriedade de uso de máscaras passa a valer não somente para quem caminha pelas ruas e avenidas da capital mineira. Para quem também circula nos parques, por exemplo, o uso da máscara também passa a ser descartado. Mas quem quiser fazer um lanche, almoçar, jantar, por exemplo, ainda vai ter que usar a máscara de maneira obrigatória. Tudo isso porque a decisão da prefeitura limita a obrigatoriedade a espaços fechados, como este. Quem usa o transporte público também vai ter que continuar usando as máscaras. A regra também vale para quem for a outros espaços fechados, como supermercados, farmácias, teatros e estádios de futebol, por exemplo. Agora, mesmo com a flexibilização, ainda tem gente que não vai deixar a máscara de lado. Tem um bebezinho, então assim, não me sinto querendo, pega pelo ar, independente de qualquer lugar que você estiver, pega também. Fechado, aberto? Fechado, aberto, é a mesma coisa. Para você vai liberar, mas para ti não, né? Para mim não. Tem que continuar prevenindo. Questionado sobre a decisão da prefeitura de Belo Horizonte, em nota, o governo do estado informou que a não obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos em outras cidades mineiras será avaliado.